Vale do Aço, um homem de 39 anos sofreu um golpe de celionato em Timóteo, de acordo com a vítima. O prejuízo ultrapassa, que isso gente, um milhão e meio de reais. Pra falar mais sobre esse assunto eu vou chamar aqui a Gisele Ferreira. Olha Gisele, eu acho que é o valor mais exorbitante que você vai falar de golpe aqui até hoje, hein? Boa tarde. Boa tarde pra você, Nico, boa tarde pra todos que nos assistem. Na verdade, é um milhão e novecentos e sessenta e quatro mil, quase dois milhões de reais. Acho que a gente ainda não tinha falado de um golpe com um valor tão exorbitante como este, não. Neste caso, foram duas vítimas, dois homens, um de 29 e outro de 39 anos. Eles procuraram a polícia, alegando que foram abordados por um outro homem, dizendo que era investidor no mercado de valores. E uma das vítimas disse que investiu valores, então, com a promessa de lucros a cada 30 dias, sem possibilidade de prejuízo. Mas o que, segundo essa vítima, relatou à polícia, é que ele perdeu mais de um milhão e quatrocentos mil reais. A outra vítima disse que também recebeu a mesma promessa de lucros altos, perdeu mais de quinhentos e sessenta e quatro mil reais. As duas vítimas deram os nomes de quem fez essa promessa exorbitante de valores de lucros para a polícia. E o caso agora está sendo investigado. É, dá quase dois milhões aí, totalizando, né, Gisele? É muito dinheiro. Um golpe, gente. Não caia nisso, não. Pelo amor de Deus. Essas promessas que vai ganhar muito dinheiro. Ah, ô, Gisele, estou te contratando para a empresa. A partir de agora, você vai ganhar 20 vezes mais que você ganha na TV Leste. É só se trabalhar dentro da sua casa. Não vai nessa, não, hein, Gisele? Você não me abandona não, hein, que é golpe, é golpe. É, Gisele Ferreira daqui a pouquinho está de volta aqui no BG.